Um levantamento do Instituto Data Folha, feito através da Federação Brasileira de Gastroenterologia, apontou que mais de 12% dos brasileiros, ou seja, cerca de 22 milhões de pessoas, sofrem com o refluxo. Esse é apenas um dos principais problemas do aparelho digestivo. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe hoje o cirurgião do aparelho digestivo, professor do curso de medicina aqui da UPF, Jorge Carlotto. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite ao UPF TV e à Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, a qual represento. Então, tu nota que cirurgia do aparelho digestivo e os problemas do sistema digestório ou do aparelho digestivo, propriamente dito, são extremamente importantes, porque são prevalentes e acontecem muito na população. O aparelho digestivo nada mais é do que um conjunto de órgãos que está relacionado desde a boca ao ânus, que tem o objetivo de fazer a propulsão de todo o alimento que chega na boca e que sai depois da nossa evacuação. E durante isso, esses órgãos, essas vísceras que acompanham o aparelho digestivo, vão ter a função de fazer todo o processo de digestão, tanto da quebra desses alimentos, da absorção dos nutrientes e toda a metabolização. Então, falamos de uma parte muito importante. Nós, na cirurgia, brincamos muitas vezes que o abdômen é uma caixinha de surpresas, que nós temos vários órgãos que compõem esse aparelho digestivo. E muitas vezes uma dor abdominal pode estar relacionada a vários órgãos dessa composição. Eu citei aqui, doutor, como exemplo o refluxo, que é um problema tanto em crianças quanto em adultos, mas outro sério problema, entre os principais, é o câncer do aparelho digestivo. Tu notas que, quando a gente fala de aparelho digestivo, a gente tem dois tipos de doença, tanto benigna, como tu citaste, que é a doença do refluxo, cálculo na vesícula bilhar, úlceras do estômago, gastrite e vários outros problemas, e as doenças malignas. E essas nos preocupam muito. Sabemos que o câncer de estômago, que o câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer do intestino grosso, também possuem uma prevalência e também um grau de letalidade. Muitas vezes são tumores extremamente agressivos. Só que são tumores também que boa parte deles, e principalmente quando nós falamos de estômago e de intestino grosso, que possuem prevenção. E muitas vezes a população deixa isso de lado. Então nós sabemos que uma endoscopia digestiva alta, principalmente na presença de dor na boca do estômago, emagrecimento, vômitos com sangue, desconforto abdominal, ou uma colonoscopia a partir dos 45 anos, que é a rotina de prevenção para todas as pessoas, são extremamente importantes para que se faça o diagnóstico precoce. Muitas vezes se fala que quem procura acha, mas quem procura acha e trata. Quem não procura, não acha e não trata. E como qualquer outro câncer, as chances de cura são muito maiores quando se descobrem no início. Com certeza. Então é muito importante o diagnóstico precoce. Mas além do diagnóstico precoce, também é importante a prevenção. Que a gente previna essas doenças do aparelho digestivo. E as principais relações para a prevenção é a mudança dos hábitos de vida. Então é muito importante que se evite o tabagismo, que se evite a bebida alcoólica, ou que faça isso de forma muito ponderada, que tenha um hábito saudável relacionado a esforço físico e exercícios físicos. E claro, uma alimentação regrada, balanceada, e com o acompanhamento, claro, de um profissional, tanto um nutrólogo como uma nutricionista. Isso é extremamente importante. São medidas de prevenção do câncer. E esse assunto também é tema de um simpósio que está acontecendo na Faculdade de Medicina aqui da UPF, doutor. Ontem e hoje, essas discussões? Isso mesmo. Tanto é que esse simpósio é um simpósio da Liga de Gastroenterologia e Cirurgia Digestiva da Universidade de Passo Fundo, que é um projeto de extensão dos alunos, que fala principalmente do câncer, trazendo os principais especialistas que tratam o câncer, cada órgão específico em sua área. Tá certo, então. Agradeço a sua presença aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Muito obrigado e eu agradeço a presença aqui e sempre à disposição quando for necessário. Obrigada.